E o vídeo de hoje é sobre séries Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou responder a tag das séries Essa tag foi criada pela Nini, do estante da Nini, e o link pro canal dela tá aqui na descrição E eu fui tagueada pela Gabi, do Frases Perdidas, o link pro vídeo dela também tá aqui na descrição E a propósito, fica aqui a dica pra você conhecer o canal dela que eu recomendo Bom, a pergunta é sobre séries, eu adoro séries, então foi muito difícil escolher algumas apenas pra responder essas perguntas Na maioria eu roubei um pouquinho e pus mais de uma na resposta pra poder aparecer um pouco mais das séries que eu gosto A primeira pergunta é, qual é a sua série favorita de todos os tempos? Ah, difícil, eu tenho muitas séries que eu adoro, mas eu pensei em duas Que a qualquer momento, se tiver na televisão, eu vou parar pra assistir Que é Friends e Gilmore Girls São duas séries que eu amo e que eu recomendo muito pra quem gosta desse tipo de série, claro A segunda pergunta é, qual é o seu personagem preferido de todos os tempos? E pra essa eu também não consegui escolher só um, então eu escolhi três dos meus preferidos O primeiro é o Barney, do How I Met Your Mother Que ele não é o personagem principal da série, né? Ele tá no núcleo principal Mas pra mim ele roubou a cena, porque ele é incrível, todas as cenas dele são sempre muito boas O segundo personagem é o House, que eu adoro também Não que eu ache que as pessoas devam tratar as outras como ele trata Mas eu acho que o personagem dele é muito bem criado, muito consistente nas coisas que ele acredita E eu adoro E o terceiro personagem que também está entre os meus preferidos é o Sheldon, do The Big Bang Theory Que é incrível Eu adoro o Sheldon, eu adoro o jeito dele Eu fico um pouco com dó quando as pessoas não compreendem ele e não gostam muito das coisas que ele faz Porque eu adoro A terceira pergunta, cite uma série que você viciou E pra essa eu vou falar uma que eu estou viciada no momento Que é Game of Thrones, que eu não perco um episódio Eu preciso assistir, ainda mais que tanta gente assiste Então é muito fácil você levar um spoiler aí espalhado na internet É uma série que eu fico muito curiosa pra saber o que vai acontecer no próximo episódio É a única série que eu acompanho que sai episódios semanais Porque geralmente eu só assisto a séries pela Netflix depois que a temporada está completa Então essa é a única que eu consigo ainda ficar nesse esquema de esperar pelo próximo episódio E eu estou completamente viciada A quarta pergunta, cite um personagem que você tem algo em comum E pra essa eu vou dizer a Mônica do Friends A gente tem algumas características em comum Eu também gosto muito assim de organização Não de uma forma tão extrema quanto ela Mas eu entendo assim algumas atitudes dela Também tem uma característica um pouco mandona de vez em quando Então ela é uma personagem com quem eu me identifico um pouco Quinta pergunta, cite uma série que todo mundo gostou ou gosta e você não E essa aqui eu vou responder com The Walking Dead Que é uma série que muita gente ama É a favorita de muita gente Mas eu não tenho vontade nenhuma de assistir Já assisti alguns episódios e não gostei muito Sexta pergunta, qual a sua série favorita dos últimos tempos? As últimas séries que eu assisti e que entraram pro meu hall de favoritas São Game of Thrones, né, que eu estou assistindo Flash, que é uma série que eu adoro Como eu comentei, eu só assisto pela Netflix Então por enquanto eu só assisti a primeira temporada Black Mirror também é uma série que eu gosto bastante Porque tem uma temática bem atual, apesar de ser futurística, assim De ela trazer casos de coisas que poderiam acontecer no futuro Ela já tá... ela usa elementos muito presentes na nossa realidade Então é um pouco assustador, assim, as situações extremas em que ela coloca o ser humano E por último eu queria citar Fuller House Que é a série que a Netflix fez com os mesmos atores que fizeram Full House E eu assisti a série inteira em dois dias E eu amei, achei que a série foi muito bem feita E espero que continuem fazendo mais episódios Sétima pergunta Se tinha um protagonista que você não gosta, mas curte a série Foi difícil eu responder essa pergunta Porque geralmente eu gosto dos protagonistas das séries que eu assisto Mas eu escolhi Once Upon a Time Porque a Emma Swan, que é a protagonista, né, a principal Ela às vezes me irrita um pouco com as atitudes que ela toma Apesar de eu gostar dela na maioria dos casos Mas algumas vezes eu discordo das escolhas dela E nos últimos episódios que eu assisti Que não são os mesmos da TV, como eu já disse Ela foi tomando um rumo que eu não gostei nada, nada Então decidi por ela E a última pergunta Você assiste alguma série brasileira? E minha resposta é no momento não Porque eu moro na Holanda e eu não tenho acesso a séries brasileiras aqui Então é isso Se você quiser responder essa tag também, fique à vontade Depois me deixa o link pro seu vídeo aqui nos comentários Pra eu poder assistir Deixa aqui também nos comentários quais são as suas séries favoritas Me acompanha nas redes sociais, onde eu tô sempre falando sobre livros Curte o vídeo e se inscreve no canal Muito obrigada pela companhia E até a próxima E os meninos da Rua Pau, de Pé de Contar Contam a história de um grupo de amigos De mais ou menos 14 anos Que se encontram